Com esse top 3 aplicativos aqui, você vai conseguir editar qualquer foto aí no seu celular para que você publique em sua rede social, seja lá o que você queira fazer com a foto. Não acredita em mim? Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu irei te mostrar essa lista de aplicativos que tem o principal objetivo ser gratuito e apresentar para você o máximo de funcionalidades gratuitas, como eu estou falando, tá certo? Os aplicativos estão disponíveis para iPhone, que é o principal objetivo aqui do vídeo, porém se você tem um Android, não fecha esse vídeo aqui, porque com certeza também eles vão estar disponíveis aí na Play Store, tá certo? Porém não esquece, já vai se inscrevendo aqui abaixo, ativando as notificações para receber novos vídeos e claro, deixa o teu gostei, porque quando você dá o gostei aí no vídeo, o que acontece? O YouTube identifica e recomenda esse vídeo aqui para mais pessoas que estão com o mesmo problema de você, ou seja, quando você dá o seu gostei, ajuda as outras pessoas a conhecer esse material, a conhecer esse vídeo. Então vai aí, deixa o seu gostei e não esquece de se inscrever, beleza? Para começar essa lista, vou iniciar com um aplicativo que é bem interessante, que se chama Focus. Eu não sei se esse aplicativo está disponível para Android, mas garantido para você, ele tem disponível para iPhone, beleza? Mas para Android, qualquer coisa vai ter ele como forma de APK. E qual o intuito desse aplicativo? Bem, como o próprio nome dele diz, Focus, ele é voltado para a área de desfoque de imagens, mas também para as outras áreas a respeito de sombreamento, de claridade, contraste, saturação, enfim. Os efeitos padrões que qualquer aplicativo, edição de foto tem que ter. Mas o foco dele mesmo é desfoque. Não só isso, é destaque de imagens, você começa a desfocar o fundo, ou então foca onde você está. Enfim, eu vou mostrar aí o aplicativo como é que vai funcionar no seu iPhone, mas como eu falei, no seu Android pode ser que também seja a mesma coisa, beleza? Em segundo lugar, tem um aplicativo que é muito conhecido, já é avisado em vários outros vídeos, e não tem como eu deixar ele fora dessa lista. É o Ligestom. Esse aplicativo está disponível sim para Android e para iPhone, e ele é um aplicativo da plataforma Adobe. Adobe, se você não sabe, nunca ouviu falar disso aqui, cara, ela é uma plataforma gigantesca e é dona de basicamente o Photoshop, Adobe Premiere e várias outras e outras aplicativos para computador, mas tem um Ligestom que ele é disponível para celulares, tá certo? O aplicativo esse tem várias ferramentas que você pode utilizar sim, porém o foco dele é que você comece a basicamente ter um plano de assinatura ali dentro dele, dentro da plataforma, assim como os outros programas. Não quer dizer que você não consiga editar sem pagar ele, mas ferramentas mais avançadas, mais detalhistas, sim, você tem que sim pagar para ter o acesso a essas ferramentas. Como eu falei, eu estou mostrando aí como é que funciona o aplicativo para que você possa observar aqui do ladozinho que está mostrando para você. Em primeiro lugar, tem um aplicativo que, olha, é para mim o melhor deles, e se destaca muito mesmo. O nome desse aplicativo se chama Snapseed. Provavelmente você já ouviu falar e não é à toa. Por quê? Porque é um aplicativo, obviamente, da Google, então a Google é muito grande e com certeza faz vários anúncios aí para você ficar sabendo dele. Mas não só isso, é porque ele é um aplicativo gratuito que tem várias ferramentas que são pagas, por exemplo, no Focus ou até mesmo no próprio Ligestom. E são essas ferramentas que fazem o aplicativo se destacar, tá certo? E provavelmente eu vou mostrar para você como é que faz essas coisas aí tudo no celular. Ou então eu já estou passando aqui. Cara, esse aplicativo é fenomenal, ajuda muito para você. Você começa a atender vários conceitos ali de sombreamento, saturação, efeitos, corte, projeção de 3D. Cara, muita coisa mesmo que, como eu falei, em aplicativos ou em outros aplicativos são pagos. E aqui não, aqui é tudo gratuito para que você possa utilizar. Mas se tem algum aplicativo que você falar, Ah, Thiago, era para você ter falado aqui, esse aplicativo era muito bom. Então comenta aqui abaixo. Seu comentário é importante. Coloca aqui, ah, Thiago, esse aplicativo é bom por isso e isso aqui. Porque qualquer coisa, caso necessário, caso você goste, eu trago aqui um novo vídeo falando a respeito de mais aplicativos, tá certo? Inclusive, está aparecendo agora 4 videozinhos aqui para você que são muito interessantes. Falam a respeito de celular e também a respeito da Lidia e algumas funcionalidades de programas para computador. Se você curte conteúdo de tecnologia, como eu falo sempre nos vídeos, faz maratona do canal Me Explica. Começa a assistir vários vídeos que estão aparecendo aí. Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.